Ele vai pra dentro do marcador, puxou, voltou pro João Vitor. Cruzamento, desvio, gol contra! Gol! O reinício do jogo. Olha o Borazzi, vem São Luís, de três dedos virou, bateu pro gol lá dentro! Gabriel! Gol! Gol do São Luís! Gabriel Pereira! Agora, a bola do Borazzi foi brincadeira! Isso! Melhor! Go! 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 O que é isso? 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 O que é isso?